Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Bioshock 1 aqui, da coletânea Bioshock. Galera, a gente tem que obter 7 enzimas, só que eu recebi aí um toque, uma instrução, que a gente deixou uma enzima aqui no começo do jogo, cara. Onde você está? Se a gente sai aqui, acho que nesses corpos aqui, se não me engano, tem uma enzima e eu não vi. Pelo menos eu não achei aqui, né? Quando eu cheguei. Então vamos ver aqui. O mapa. Quero ver o mapa. Estou bem aqui na entrada mesmo, né? Acho que de onde a gente veio foi daqui, não foi? Exatamente. Acho que é daqui. Está aqui, primeira enzima. Primeira enzima encontrada. Então eu passei direto realmente. Então bora lá. Agora faltam 6 enzimas. Apenso eu ia ficar procurando essa enzima aí. Feito maluco, né? Aqui eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer nesta área aqui. Só dar mais uma vasculhada aqui. Eu acho que eu peguei a... A nossa querida Little Sister. Já peguei a máquina registradora e tudo mais. Tem uma água destilada. Já tem um, dois. Então pra cá eu não vi, né? Tchau. Tchau. Eu tenho que obter, então, sete... Águas destiladas, né? Moura. Deixa eu bater foto desse... Desta câmera aqui, ó. Falta tirar a foto dela pra ver se a gente sobe alguma... Seca, cara! Tá. Deixa eu tirar nela. Acho que eu consegui filme. Não consegui nada. Tá, eu tava bem pra cá, né? Tava lá pra baixo. Pra cá eu creio que não vim. Filme. Money. Mais um arquivo de áudio, é ou não? Não. Tem mais alguma coisa por aqui? Creio que não. Olha. Moura. Dois dólares. Tudo isso pra dois dólares. Tá aqui, eu já acho que eu já vim, né? Pra cá eu acho que é pra onde... Eu estava lá embaixo. Aqui em cima eu não vi ainda. Tem um alarme de segurança aqui. Tá, aqui foi pra onde eu... Posso vir por aqui? O começo do jogo. Tá. Estola. Ok. Tá mandando a gente voltar. Beleza, por aqui... Eu creio que é só... Eu não vim por aqui ainda. Vim, vim. Acabei de vir pra cá. Deixa eu ver se eu já bati foto dela já, vai para lá, mais pistola, tá, não posso pegar isso aqui não, é para cá que eu tenho que ir mesmo, para cá, olha cara, tem alguma coisa aqui atrás que eu não peguei, vamos ver o que é isso, acho que é uma passagem secreta aqui, bem aqui, que eu já peguei, 30 dólares, vou comprar, gastei 30, ganhei 49, bem aqui ó, corpinho, tem nada de mais aqui, não é possível, ah tem aqui em cima, vamos bater, não dá para pular, tem que ser pelo outro lado, tem alguma coisa para cá, aqui, aqui, arquivo de áudio, aqui, arquivo de áudio, aqui, arquivo de áudio, Dr. Suchong, frankly, eu estou chocado pela sua proposta, se nós pudermos modificar a estrutura da nossa linha comercial plasmidão, como você propôs, para que eles façam os usuários vulneráveis com sugestões mentalmente através de pheromones, não podemos poder efetivamente controlar as ações de cidadãos de Rapture? Free will é a cornação da cidade, a ideia de sacrificar ela é aborrenta, mas, mesmo assim, nós estamos, na verdade, em um momento de guerra, se Atlas e seus bandidos tenham o seu caminho, eles não nos tornarem em esclavos, e o que vai se tornar de liberdade, então? Os tempos desesperados chamam por medidas desesperadas. Beleza. Café. Ok. Agora vamos, né, agora acho que está tudo de boa. E para cá, que é o nosso objetivo? O que é isso? Ok. Mais um arquivo de áudio aqui, Adam Explained. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Adam acta como um câncer benigno, destruindo células nativas e refletindo-las com versões instáveis. E enquanto essa instabilidade é o que dá-l suas próprias propriedades incríveis, é também o que causa os danos e mentais. Você precisará mais e mais, Adam, apenas para manter a cidadão. Desde um ponto médio, isso é catastrófico. de um ponto de vista de negócios, fantasia as possibilidades. Beleza. Aqui tem mais coisa para a gente comprar com Adam, creio eu. Eu vou comprar, estou com 240. O que é isso aqui? A gente pode atacar os inimigos com as abelhas e a gente tem abelha aqui, né? Sonic Boom, que legal. Machine Buster aqui. A dano das câmeras. Acho que eu vou comprar esse aqui, hein galera? reduz o dano físico. A gente precisa, né? Acho que isso aqui é o melhor por enquanto. De combate. Eu vou pôr aqui. Posso comprar um de combate. Talvez até coloque o outro. Vamos ouvir aí. Esse aqui é com dano de mão, né? Quiet. Vou deixar esse aqui. Vou comprar. Aquele do inseto, né cara? 60. Vou colocar aqui no fogo. Acho que eu não estou usando tanto fogo. Estou com 80. Acho que eu vou colocar no físico. Pôno de combate. Vamos ver aqui no físico. O que nós temos? Ah, cada vez que a gente hackeia alguma coisa, a gente ganha um pouco de vida. A gente ganha uma grande porção de vida dos snacks, dos saquinhos e tal. A gente se move mais rápido enquanto a gente estiver com a chave na mão. chave inglesa, sei lá o nome daquilo. Muito mais rápido. Quando a gente fica parado, a gente fica invisível. Isso que é muito bom, hein? Vou deixar isso aqui. Botar este. Pronto. Ok. Olha só. Estou parado. Estou meio invisível. Ó. Fiquei parado. Fiquei invisível. Loucura, né? Bacana. E aqui, cara. Lancei fumaça aí para a gente acalmar as abelhas. Não sei por quanto tempo isso vai durar. Eu não estou precisando. Ó. Vamos aí. Ele ficou lá dentro. Vamos ver se as abelhas vão atacar ele. Vamos lá de novo. Agora é mais rápido, né? Que isso. Toma. Tá. A enzima. A segunda enzima aqui. Tá. Tem. 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 mais um aqui. Onde é que está vindo esta galera, velho? E agora? A gente pegou a enzima aqui. Já tem duas. Vamos ver se a gente acha mais. Cara. Deixa em paz. Mais uma enzima. 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 Olha isso, cara. Ai, deixa eu sair daqui. Velho, estão vindo direto, cara. Já peguei três enzimas. Mais uma enzima. E estão vindo mais ali. Olha isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Estamos com quatro. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou sair daqui logo. Vem pra cá. Chegou lá. Bora lá, velho. Aqui, mais um Zima. Cara, não é possível. Mais um Zima. Vou botar só uma. Bem-vindos ao Circus do Valeu. Deixa eu correr. Tá faltando só uma agora, hein? Talvez a gente ache dessa vez. Eu tento você frio. Eu posso levar meu irmão. E esses filhos da mãe não me deixam em paz, cara. O que você gostaria? Ha, ha! Desculpe, seu diabo. Eu vou procurar. Olha. Aí, completei as sete. Vamos lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vambora. Ué. Coletado com sucesso. Vem pra cá. Vou te encontrar. As águas destiladas, né? Tá. Vamos usar esse aqui. Tem uma... Tem uma câmera aqui, ó. Eu hackeei o normal. Eu vou fotografar. Aí, um dano maior. E vamos hackear. Aí. O que tem por aqui mais? Por cima. São arquivos de áudio. Mais uma água destilada aqui. Eu vou pagar mais trinta. Vamos ver o que que tem por aqui. Vamos ver o que que tem por aqui. Vinte e dois dólares. Aqui eu vim, né? Então, beleza. Eu acho que pra cá já foi tudo. Se não estou completamente enganado. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode fazer. Aqui. E aqui. Beleza. O que é que vende aqui? Minha de proximidade. Vou comprar. Um cafezinho. Comprar esse aqui. Acho que estou. Estou bom de tudo aqui, né? Só uma mina de proximidade. Estou cheio também. Então, deixa aí. Então, beleza. Pra cá que a gente tem que ir. Tem que obter ainda duas águas destiladas. Mais uma aqui. Falta só uma. Vou com essa garrafa pra cá. Ai, caramba. Tem uma aguazinha aqui. Aqui. Tem algo aqui, né? Mas deixa eu ir logo. Pra esse lado. Que bicho é esse aqui? Ok. Ok. E o que? Tome. Tá, eu estou ouvindo um Big Daddy mais. Já precisei matar. E não preciso mais porque eu já tenho uma Little Sister ali. Pronto. Completamos aí. As sete águas destiladas. A gente já tem todos os itens necessários pra fazer. A fórmula que a gente precisa, necessita. Tá bom demais. Tem a galera ali, ó. Já era. Não preciso matar o Big Daddy. Mais uma água destilada aqui. Mais uma água destilada aqui. Beleza. Aqui é a por 35 dólares. Lazarus Vector. Tá. Já fiz ali, né? Já fiz ali, né? Automatic Hacking. Então, dois... Explosivos. Pronto. Já criamos o Lazarus Vector. Já criamos o Lazarus Vector. A gente tem que colocar em algum lugar aí. Central. Misting. De volta pra lá. Mas vamos descer aqui. Vamos ver o que é que tem pra cá. Vamos ver o que é que tem pra cá. Aqui. Mais um destilado. Uma água destilada, no caso. Cigarettes. Mais. Mais componentes aí. Mais uma água destilada. Mais aqui, ó. Então, tem muita água destilada por aqui, né? Opa. Tem uma câmera por ali. Então, esta câmera tá aqui. Bater foto pra ganhar mais. Cara, B não, né? Opa. Um hack aí. Vinte e nove dólares. Tá bom. Mais coisa no chão, brilhando. O que é que é? Onde é que eu vi? Tá aqui. Bala de escopeta. Deixa eu puxar isso aqui, ó. Esse corpo. Mais água destilada ali. E outra aqui, ó. O que é que é? Boa só. O que é? O que é que está aí? O UK e o duele? Acho que eu vim daqui Falta vir pra cá, não é? Upgrades Não, eu quero aquele negócio lá De dar upgrade na arma, é isso que eu quero Opa Cara Aqui Alto-falante Mivi Photographer Eye Cada pesquisa De fotografia Requer um olho, né? Não sei o que é isso aí, Edge Um olho fotográfico Eu acho que isso aqui, cara Vai nos ajudar ainda mais A dar dano nas Criaturas ou coisas que a gente Que a gente fotografar, né? Mas esse aqui A gente já tem o 2 Então acho que não precisa desse aqui, não Já tem o 2, já Olha isso 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 Toma Ok, ok, ok Nada pra ali Só corpo mesmo Então Então Acho que por aqui já foi, né? Bora voltar Acho que eu já peguei tudo Já liberei as câmeras ali Tudo mais Aqui eu já vim Peguei os cigaretes Cigarros que tinha por aqui Tá tudo dominado Pra cá eu já vim também Só subir de volta Com o objetivo Retornar A Arcádia Deixa eu Eu Pegar esse carinha aqui Pra ser O meu Big Daddy De Estimação Tem que voltar Pra cá, né? Então bora lá Mais que de pressa Pra cá Bora lá, Big Daddy Vem comigo Pra cá Não Pro outro lado Ih, rapaz Vamos Vou pegar esse IVE aqui Opa Já que eu tenho que ir agora Pra cá Não Pra cá, né? Isso Agora Pra cá Pra Arcádia Vamos lá Calmo Isso aqui é Interessante Mais um Moldini Entendeu? Ô, cara Sumiu Toma Aí Não Não Preciso Mais de nitrogênio Tem que usar Um pouco O Market O Market Farmer's Market Ali Fizemos o nosso Ó, o Android Ai Caramba Ai, caramba Que isso Ai, ai, ai Vamos hackear 58 pilas Auto Auto Autorec Nele Então Nosso favor Aí O negócio Aqui Ficou Complicado Caramba Caramba Tem que sair Aqui, cara Onde é que tem Aqui Um Pior que tá sem Aqui Eu não tô vendo Nenhum Só um Bem aqui 19 segundos Pegar esse Big Daddy Aqui Pra ficar Do meu lado Ai, ai, ai Que loucura Eu queria Terminar o vídeo Mas eu vou ter que Aí, acabou Agora sim Se Andrew Ryan Quer a minha cabeça Então, agora sim Pessoal Ficar por aqui Espero que vocês Tenham gostado Muita ação A gente fez aqui O antídoto Eu acho que a gente Tem que jogar o antídoto Em algum lugar aqui No próximo vídeo A gente vai fazer isso Espero que você tenha gostado Deixa o like Compartilha nas redes sociais Se tiver Deixa aí Um comentário Tô respondendo todos Os comentários E não se esquece De se inscrever no canal Beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau